Fala galera, meu Deus do céu, estou aqui trazendo para vocês Bomb Squad Bom, vou aqui né, vou a fase 1 porque, dia 2 gente, está impossível, muito engraçado, olha para mim Eu vou pegar um cara gente, eu posso bater, eu posso jogar uma bomba, eu posso pular e correr rápido Olha o que eu vou fazer gente, eu vou pegar esse homem Ai, morreu Gente, são muito top Terceira onda Ei Ei Gente, eu sou muito top Nossa Corre Corre E toma Olha, meu Deus mano Corre meu amigo Errou Errou Ai, meu Deus, tenho que esperar Nossa Não 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 Moz Para Em No Tô Em Tô officers Tô vivo! Não, meu sobreviveu é onda 4 Eu quero mais um combate, mano, se não pode, algo de errado não está certo nisso Não quero saber! Ai, fechava logo! Ei, Oni! Não, 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 não Bom! Não, 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 não Estão merecendo muito Mirool! 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 Bate nela! Mirool! Manda 4! Tipo, 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 pega! Mirool! 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 Tchau, tchau. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, compartilhem, se inscrevam e deixem o like, falou!